O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que tá no Partido Republicanos, foi vaiado na quinta-feira, rapaz, durante um evento do Partido Liberal lá. Tava do lado do Bolsonaro, saiu ali uma treta entre os dois. Muita gente ficou chateado com o Tarcísio, até eu! Evento fechado do Partido Liberal, Bolsonaro e Tarcísio juntos. E aí tem vários registros em vídeo aqui e ali vamos ficar com o Dogô. Ontem, sim, muita gente ficou chateada com o Tarcísio, até eu! Mas vamos conversar, comecei com ele! Muita gente ficou chateada com o Tarcísio, até eu, diz Bolsonaro. Ao que ele se refere? A isso aqui, ó. Tarcísio encontrou o ministro da Economia, o Fernando Haddad, pra discutir essa reforma tributária. O Bolsonaro gostaria de ver um comportamento mais restritivo, mais hostil em relação ao governo federal. Então ele se sentiu traído pelo Tarcísio, né? E ficou lá, ó, transtornado, com a tal da foto. Ficou transtornado, foi pro evento, daí meteu essa aí. Pô, até eu fiquei chateado. Se atrasasse a votação, nós temos como? Não é... Ah, vamos votar os seus destaques negativos, pra botar dentro do projeto. Do relator. Depois disso, o Tarcísio começa a falar, o vídeo do O Globo tá sem áudio. Aí a gente vai ter que recorrer a outra fonte, porque o Bolsonaro faz com que o Tarcísio seja vaiado ali. A Câmara, que eu peço com vocês, nós temos que ter alguns dias a mais pra chegar no processo. É! Nós temos... Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa, de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? Mas se for pro povo, nós vamos ficar voando na... Ali a gente vê várias figuras, né? Olha lá, ó. É o astronauta, olha lá, ó. Nós vamos ficar voando na... A moça tá dizendo que a reforma é ruim pro povo. Tá aí, Bolsonaro e Tarcísio brigando ali pra ver quem agrada a plateia, né? Ó lá, ó. Eu tô tentando explicar... Eu tô tentando explicar... Eu tava no nome do senhor ontem, lá na figura... É isso, minha... Vários republicanos todinho, apoiar-se a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor... Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, né? Ô meu... O que eu tô querendo explicar, e tô ouvindo aqui, explicar com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado pra direita abrir mão da reforma tributária. Porque... Tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária é importante, eu não voto, pô. É importante isso, né? Eu não vou ouvir, bora ouvir, deixa o guardador falar... Só vou pedir uma gentileza, o pessoal que tá filmando aí, gente, não façam isso, não façam isso, não façam isso, gente, não filme, né? Tinha outras coisas ali que era até pior de gravar com o celular, tipo a Michele Bolsonaro colando no Bolsonaro e falou, ó, você tá ligado que eu já comi um quilo de sal por você, né? Eita, rapaz, na lata. Ó lá, ó. A gente conheceu há 28 anos atrás, sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço, sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder, sei que você se entregou por um propósito e por uma missão, que a nossa vida foi pra vitrine, que a nossa vida mudou da água pro vinho, e que nós sofremos e sofremos ainda, mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado, pra que dê o que vinho. Muito bem. Tá ao lado do marido, que casal bonito, que casal fofo, harmonioso, muito legal, né? Mas essa coisa do comer o sal, o que que significa? É se sacrificar pelo outro? Não sei. É passar perrengue pelo outro? É engolir junto com o sal um sapo ou outro pelo outro? Será que é? Do que que eles estão falando? Eu não sei. Me vem à cabeça o deputado Julián. Eu falo no começo, mas repete aí, Julián. Estou perguntando aqui se essa relação de Jair Messias, Bolsonaro com o Michele é só fachada. 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 Não aguento nem ver ele. Ó, Julián, isso é uma parada aqui que, pra gente analisar, na posse, Bolsonaro estava com o Michele, né? É. Mas se você for olhar nas primeiras férias de 2019, que Bolsonaro sai lá pra Jetskio, ninguém vê Michele do lado dele. Ele deu uma estapa nela no... no... nas primeiras férias dele que ele foi pra uma ilha. Ela foi pra um silicone, quando ele pegou, ele deu uma estapa nela dentro de casa. Eita. E agora deu desempurrão nela de novo. E ela não tava com ele hoje no discurso. Não tava, porque ela tá toda marcada. Eita. Manda ela aparecer aí. Não aparece. Essas declarações do Julián, elas passaram meio batidas pela mídia hegemônica. E eu consigo entender por quê. É muito delicado. É muito... Exige muita cautela tratar daqueles assuntos ali tão pessoais e tão fortes, né, cara. Acontece que os relatos deles se somam a outros tantos colhidos por jornalistas, sobretudo pela Juliana Dalpiva, que tem o livro lá O Negócio do Jair. E quando você soma esses relatos, você fica com a impressão de estar diante de uma família altamente disfuncional. E jamais falaríamos sobre tais disfuncionalidades se elas não se reproduzissem em forma de políticas públicas que afetam a sua vida e a minha. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Pra quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros que a gente não para de denunciar. Desculpa, não quero cair no alto elogio e o rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. A verdade mesmo é que a gente faz o proto-jornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas. O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um pontleto de esquerda. Já viu quanto em vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro. Pô, é uma função que a gente assumiu. Cobria política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali. De repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, com oito reais você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu. Valeu.